Ontem em Recife, presta atenção nisso aí, olha pra isso aí, em Recife, Recife ontem, olha isso aí. Ontem, isso foi em Recife, ontem à tarde, no arrastão de Léo Santana, hein, em Recife. 300 mil pessoas aí, viu, Calil? É, Zé Eduardo, eu soube que foi justamente 300 mil pessoas que invadiram as ruas do centro de Recife pra curtir o cara do carnaval, o gigante, que foi o nome do carnaval, não teve pra ninguém. Em todo local que a gente passou aqui em Salvador, só se falava da música de Léo Santana, a Santinha, grande sucesso do nosso gigante aí, do Axé Music, e agora em Recife também, onde arrastou a multidão, 300 mil pessoas, segundo a polícia militar do Recife, no trio elétrico, levando a galera ao delírio. Uma festa muito bonita, tranquila, neste carnaval que foi em Recife. Porque lá tem o frevo, mas depois, o pós-carnaval, o povo não aguenta. Vai dançar o Axé Music mesmo, viu, Zé? Aí, portanto, o grande Léo Santana, o nome do carnaval de Salvador, arrebentando o Brasil todo, hein? Arrebentando o Brasil todo. Olha isso aí, gente. Olha isso aí. Aumenta o áudio aí. Foi em Recife ontem, duas horas da tarde, meu amigão. É a Bahia. O vídeo é mostrando uma espuma lançada no mar durante a Olimpíada.